Ela arrumou as malas, pensando em viajar Cansada de malandro que não dá pra curar Queria ver o mar, se encontrar em outro lugar Só que o fim do mês tá aí, tem as pontas pra pagar Não tem nada de mimar, minha cabeça tá focada Guardou o livro e resolveu curtir a madrugada Ela sabe o que faz, ela sabe o que quer Sem dois papos não é amigo, é menino ou é mulher Às sete da manhã pra acordar toma um café O xingo do patrão ela supera pela fé Independência ou morte pra manter a cabeça e pé Marreta bem vestida, mó style de ralé Tatuagem sexual não demonstra que ela é Personalidade forte não dá trela pra mané Bela como fumaça contra o sol de narguilé A vibe dela é yoga a cada fase da maré E quem é ela? Ela não força simpatia Delicada, inteligente, seu aroma é maresia Se quer ela entrar na fila como a própria já dizia Amor é que nem flor que se rega todo dia Se a aura não combina fale em tom de ironia Por que perder a paz se ela buscar harmonia? Tática feroz pra ninguém passar por cima Mistura de incenso com levada da Bahia Vivi intuitiva, não se desci pra essa mulher Foi morar sozinha hoje pra fazer o que quiser Romance só em livro, suas amigas no rolé Tem lojo dessas pintas que se julgam que não é Chamei ela de princesa e ela respondeu qual é Tá tirando né, neguita, nem sou filha do Pelé Não tira meu sossego, aproveita e dá ré Abusado e inteligente é pra se ver em tchau axé Cheguei sem intenção, você sabe como é Se aventure meu irmão pra descobrir que essa mulher Ela lê Paulo Coelho, tomei os livros do Xavier Sabor de chocolate com pimenta carajé Charmosa e talentosa igual um passe de balé Roubou minha atenção, chamei ela só na fé Queria entender que papo é esse de Pelé Deu entrada, observei, da cabeça até os pés E quem é ela? Ela não força simpatia, delicada e inteligente Seu aroma é maresia Se quer ela entrar na fila como a própria já dizia Eu vivo com amor um mundo de gente vazia É, e quem é ela então meu irmão? Assim a gente vê muitas Aproveita aí e manda um salve pro Genebulati Tamo junto mano, se quiser tu aí Aí Tia Janaína, tamo na vida É isso aí, braço E quem é ela? Me diz então Tchau 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 Tchau